Hoje vamos falar sobre uma das indústrias que, na minha opinião, é uma das mais tristes e violentas com os animais. Fegflix no ar! Olá pessoal, tudo bom? Como eu falei aí no começo, esse tema é um tema que me deixa de coração apertado. Mas antes de eu falar sobre ele, vamos lá, já se inscreveu? Deixa o sino aí das notificações pronto para te avisar quando tem vídeo novo. Também curta, compartilhe, comente, a gente adora conversar com vocês. E vamos lá, vamos direto para o assunto. Como eu falei, é um assunto que mexe comigo. E ele foi provocado na semana passada, enquanto eu assistia um pouco de TV, eu vi o Paulo Henrique Amorim fazendo uma reportagem sobre ovos. Exatamente. Inclusive ele fez umas fotos com ovos para divulgar a reportagem e tudo mais. Durante a reportagem foi apresentado um número que para mim foi estarrecedor. E eles falavam como algo, olha que interessante. 230 ovos é a média per capita do consumo de ovos mundial. Lembrem-se desse número porque no final ele vai ser importante para eu comentar algo para vocês. Bom, mas vamos lá. Por que eu disse que é um tema que me deixa, poxa, muito chateado? Porque é uma das indústrias que, ao meu ver, não dá para a gente ficar comparando, mas se fosse possível a gente poderia avaliar dessa forma, onde os animais mais sofrem, onde eles são mais violentados, onde existe um nível de crueldade elevadíssimo. Bom, vamos pensar. Primeiro que essas galinhas poedeiras, claro, os ovos vêm de galinhas poedeiras. Logo no início da vida delas, já lhe é negado uma das coisas mais importantes para qualquer filhote, que é nascer com sua mãe. Exatamente, essas galinhas nascem em grandes gaveteiros. Dê uma olhada nas imagens, que é como se fosse uma linha de produção de animais. Exatamente. E dali em diante, a vida desses animais não para e é um tormento só. Começando pelos machos, que nessa indústria não tem valor algum. Então eles são ou descartados ou simplesmente triturados vivos. Imagine você nascer e já ir direto ou para o lixo ou para um triturador. Mas para as fêmeas, não pense que a coisa fique tranquila não. Logo nos primeiros dias elas têm o bico cortado, claro, sem anestesia, porque isso ia ficar muito caro, né? E o mercado não quer isso. E isso acaba ajudando os produtores em duas coisas. Pois é, a primeira é que esses animais, eles vão viver num espaço terrível, vou falar depois para vocês, e vai evitar que eles se biquem até a morte. Exatamente. Galinhas têm o bico cortado. Um dos motivos é para evitar que elas tenham atitude como canibais, quando são colocadas num estado de estresse contínuo, que é assim que é a vida delas. E segundo, a ração que vai ser dada para elas, elas não vão poder escolher, porque elas perdem a capacidade de fazer aquilo que a galinha adora, que é escolher, né? Elas ciscam, escolhem a alimentação delas, mas é claro, nesse processo, nessa indústria, isso não é permitido para elas. Aliás, a grande maioria das coisas não é permitido para esses animais. Sobre onde elas vão viver? Poxa, isso é terrível. É permitido, e é assim que as galinhas são mantidas, e é assim que a produção de ovos é feita na grande maioria dos países, no Brasil e em todos os lugares que você imaginar. Esses animais vão para gaiolas, onde são amontoadas, com três ou quatro animais em cada gaiola, sendo que o espaço para cada uma delas é menor que uma folha A4. Pois é, gente, é terrível. E olha, além disso, elas ficam com os pés em grades. Elas não ficam com os pés nos chãos, porque os excrementes precisam descer. Então imagine a dor que esses animais têm. Além disso, pelo espaço ser extremamente pequeno, todo esse estresse é gerado também por conta de algo absurdo. Esses animais sequer conseguem abrir as asas, porque não há espaço. E é mantido um sistema de iluminação quase que 24 horas por dia, chega 18, 20 horas por dia, para que esses animais tenham a sensação de que é dia. E no dia é que geralmente eles botam os ovos. Ou seja, é feito um sistema como se fossem realmente máquinas. E a vida delas é um sofrimento contínuo, inclusive quando elas já não têm o mesmo nível de produção. Pois é, vocês acham que, ah, não está produzindo mais, vamos aposentá-las e dar uma vida boa? Que nada, elas são arrancadas das gaiolas. E há relatos de animais, por conta da grade, da pata ficar constantemente na grade, de não sair por conta da grade, entrar na pata do animal e cicatrizar com ela por dentro. Imagina que absurdo! E após isso, elas são, claro, ou descartadas, porque algumas já morreram dentro da própria gaiola, ou então são abatidas e viram ração, viram qualquer outro subproduto da produção de carne. Pois é, por isso que eu digo que é uma das indústrias mais terríveis para os animais. Muita gente, para manter o consumo de ovos, procura as produções das chamadas galinhas caipiras. Ainda que a gente possa dizer que existe um nível um pouco menor de violência, vamos lembrar que os machos continuarão tendo o mesmo destino. As fêmeas, ainda que não são mantidas nessas gaiolas, são mantidas em grandes grupos e são avaliadas pela produção. Depois que a produção delas acabou, acabou a vida delas, elas serão abatidas e serão um subproduto dessa indústria. E ainda tem um pessoal, vocês sabem, que ainda diz assim, não, mas eu nem compro, eu tenho um tio, uma tia que tem as galinhas, ou eu mesmo mantenho as minhas galinhas, eu cuido. Pois é, gente. Esse tipo de produção só é possível porque existe a produção industrial. Imagine se a gente não tivesse a produção industrial, o que não aconteceria com essas poucas galinhas que as pessoas acham que estão vivendo no sítio e tudo mais. É claro que a demanda ia inteira para esse tipo de produção e, naturalmente, o que ia acontecer? A pressão da demanda faria com que os animais, para produzir os 230 ovos per capita anual, entrariam em sistemas industriais, porque não daria para atender a todos. E sabe quanto isso dá? Um trilhão e meio de ovos. Aliás, um pouco mais de um trilhão e meio de ovos é o consumo humano durante um ano. Gente, de um produto que não há necessidade nenhuma e muito pelo contrário. Simplesmente vem recheado quando você compra um bolo, quando você compra um omelete ou quando você faz um ovo frito. Vem recheado de tristeza, de crueldade e violência contra esses animais. É isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Não é claro da forma que os animais vivem, mas das informações, porque através delas, por meio dessas informações, você pode questionar o que vem consumindo e mudar os seus hábitos, mudar a postura em relação aos animais. Gente, muito obrigado e lembre-se, WEGFLIX, o universo WEG em um só canal. Música 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 Música